Música Muito bem, voltamos aqui ao vivo do estúdio da TV daqui no Parque de Exposições da Expo São Luís. Na verdade o Sindicato Rural, né? Falando de Sindicato Rural, estou com o Hélder aqui do meu lado que é um dos representantes do Sindicato que vai falar um pouquinho para nós sobre a pecuária, né? O que está acontecendo aqui também nesse segmento na Expo São Luís. Bom dia, Hélder. Seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos da TV daqui, né? É um grande prazer. Eu acompanho bastante a programação de vocês e parabenizar pela iniciativa. E desta vez, mais uma vez, nós estamos aqui trabalhando na pecuária, né? Dentro da 53ª feira, né? Então, convidar as pessoas que queiram prestigiar, né? Tanto produtores como pessoas que queiram conhecer mais alguma coisa sobre a pecuária, né? Que possam nos visitar, né? A gente tem os setores de bovino de corte, de gado de elite, né? No caso, de argola, né? Também temos a ovinocultura e também temos lá embaixo, nas mangueiras, né? O leilão do gado de rústico, né? Com raças como brangos, brafor, angos e também os ebuínos, né? Do brama. Os parceiros, né? As cabanhas que sempre nos prestigiam, estão sempre ajudando, então... E usando a vitrine na nossa feira pra comercializar os seus animais. É... Ouvino e bovino? É, ouvino e bovino. Dentro dessa... Dessa história da feira de São Luís Gonzaga, a gente sempre trabalhou junto, né? Com o sindicato, proporcionando, então, pra os produtores uma vitrine pra vender, mostrar seus produtos e pros produtores também adquirir, né? Genética, tanto nos ovinos como nos bovinos, né? É uma base da nossa economia. E, então, assim, ó... Os produtores preparam, então, todos os seus animais, trazem a sua... A sua amostra, né? E quem quiser fazer a aquisição dessas genéticas, desse trabalho, né? Vem até aqui e consegue, então, adquirir animais com sanidade comprovada, qualidade genética, né? Pois são cabanhas que vêm no melhoramento genético há muito tempo, né? Buscando os melhores índices zootécnicos. E muitos dos nossos expositores também já foram premiados em campeões na Expo Inter, por exemplo, que é a nossa feira referência, né? Então, assim, a gente se sente bastante lisonjeado, né? De que produtores venham buscar a nossa vitrine aqui em São Luís Gonzaga pra mostrar os seus produtos e, então, o fruto do seu trabalho também. É importante que se diga, Helder, que a Expo São Luís, dentro da Expo São Luís, ou, digamos assim, paralelo, concomitante, ou fazendo parte da Expo, está, né, a exposição agropecuária também. As pessoas, às vezes, imaginam que é Expo São Luís só. Na verdade, não, são duas feiras em um mesmo momento, né? Claro. Inclusive, né, a gente, dentro do sindicato, a gente se sente muito, muito honrado em receber, porque é a nossa casa. Aqui é a nossa casa, o parque é a nossa casa. Então, assim, ó, a feira dos animais tem todos os anos, né? A nossa Expo Feira, que é bianual. Mas a gente se sente muito gratificado em ver um parque cheio, né? E eu gostaria, particularmente, de parabenizar os organizadores. Uma feira que, desde a quarta-feira, a gente está aí desde a terça, mas a quarta-feira a gente já teve um público muito bom ontem, um público muito expressivo, né? Acho que tiveram uma assertiva muito boa nas escolhas dos shows também, né? A questão da parte da regionalização ali, que mostraram nossos talentos aqui de São Luís Gonzaga, né? Nas homenagens que foram feitas. Então, a equipe toda acertou muito nessa feira, né? E as pessoas chegam e nos falam como está bonito o parque, né? Está bonito, está bem cuidado. Uma população educada, tu não vê lixo atirado, tu não vê... Então, isso aí mostra que São Luís Gonzaga chegou numa excelência, né? E que, a partir de agora, essa feira, a capacidade de crescimento dela vai ser muito maior. E nós, como somos da pecuária, a gente está mostrando essa vitrine e, tanto nos maquinários também da pecuária, aqui saem grandes negócios. E a gente não pode esquecer que a economia é baseada nesses pilares, né? Tanto pecuária como agricultura. E que, num evento desses, por exemplo, tu quer adquirir um touro, tu tem financiamento bancário, então tu tem condições, tu vai comprar um animal com sanidade comprovada, que foi passado pelos exames, né? E a tua compra vai ser uma compra efetivada e com qualidade. Isso que nos move para a gente estar trabalhando dentro desse tempo aqui e torcendo, né? O tempo está ajudando e que até domingo todas as expectativas sejam superadas. Muito bem, Ander. Obrigado pela tua participação aqui ao vivo, na nossa programação. O espaço está sempre aberto, né? Sempre que tu precisar, não só aqui durante a expulsão, Luiz, mas também nos nossos estúdios lá da TV daqui. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? E parabéns pela iniciativa, né? O Adilson, muito tempo, amigo, a gente fala muito. Então, gosto muito do trabalho de vocês e aplaudo. E sucesso sempre para vocês, tá? Muito obrigado. Mais uma vez. Um abraço.